Queridos amigos, aqui é o professor Alexandre Chagas e eu tenho um comunicado muito importante para fazer. Sabe aquelas pessoas que parecem ter nascido para sofrer? Pessoas com ciclos ruins nos relacionamentos, no trabalho, no lado financeiro, enfim, em todas as áreas. E essas pessoas parecem que tão logo um ciclo maléfico termina, outro pior surge e depois outro e outro. Se você conhece alguém numa situação parecida, eu tenho uma boa notícia para você. Por isso, eu peço a sua atenção. Há cerca de 20 anos atrás, eu participei de um ritual judaico chamado Capará, ou ainda Caparote. Uma das minhas filhas estava bastante doente e tão logo o ritual acabou. O Rabino havia nos autorizado a voltarmos para casa e, em questão de horas, a minha filha estava curada. Eu fiquei tão impressionado com aquilo que, a partir desse dia, eu comecei a estudar tudo sobre esse ritual. E eu acabei descobrindo que ele nasceu lá na Suméria, onde ele era conhecido por um nome bastante parecido com Capará de hoje, que era o Caparu, ou ainda Cupuru. Apesar desse ritual sumério ser bem mais antigo, ele acaba sendo mais prático de ser feito nos dias de hoje, porque ele pode ser moldado. Em razão disso, com todo o conhecimento espiritual, seja no âmbito da Kabbalah, seja no âmbito religioso, nós conseguimos readequar o ritual do Cupuru aos dias modernos com muito sucesso. Aliás, inúmeras pessoas nos relataram verdadeiros milagres nos anos anteriores, tendo em vista a participação no nosso ritual. Mas o que é feito no Cupuru, ou Capará? Nesse que nós fazemos, com base no conhecimento sumério, nós oferecemos sangue vegetal extraído de plantas. Também quebramos objetos, acendemos incensos, oferecemos olhos, tudo isso para os arcanjos. E pedimos para que os arcanjos intercedam perante Deus, para que aquele ciclo negativo, ou ainda o julgamento espiritual, seja cancelado. Isso propicia a libertação completa da alma e retira toda a mácula espiritual, todo o karma, todo o pacto, voto, julgamento, magia negativa e similares. E assim como no Capará judaico, o Cupuru que nós fazemos é possível inscrever outras pessoas além de nós próprios. Pessoas que nós amamos, como um filho que precisa muito de uma libertação espiritual, ou ainda parentes, amigos que você ama e que estão passando por necessidade. Mas como eu já falei, tanto o Capará quanto o ritual do cupuru, são feitos até no mesmo dia e só é possível participar a cada ano. E isso ocorre um dia a cada ano. E tendo em vista o poder envolvido nesse ritual, é impossível fazê-lo gratuitamente. Isso porque é necessário uma troca obrigatória de energia, pois do contrário, eu poderia sair prejudicado, ou seja, eu puxar algo do karma das pessoas às quais você inscreveu no ritual. Então, eu preciso realmente de um valor pela minha proteção e também para te proteger, porque se você fizer um pedido a terceiros, esse valor pago também o protegerá de eventual karma alívio. E ainda que esse valor que nós cobremos seja bastante acessível, se eventualmente você não puder participar este ano, tudo bem, eu tenho certeza que no ano que vem você há de conseguir participar e também escrever aqueles parentes e amigos necessitados. Mas, caso você consiga participar neste ano, eu realmente vou dar o meu melhor para que você consiga prosperar em todas as áreas da sua vida, bem como todas as pessoas às quais você inscreveu. Em algum lugar desse vídeo ou na descrição, vai ter um link para que você participe e também consiga inscrever todas as demais pessoas que precisam. Também vai constar ali uma data limite. É importante que você efetue essa inscrição o mais rápido possível, porque se o prazo for ultrapassado, infelizmente só no ano que vem. Então, era esse o comunicado que eu gostaria de passar a você. Eu sou o professor Alexandre Chagas e aguardo a sua inscrição nesse ritual cabalístico incrível, que é o cupuru sumério ou ainda o capará. Eu sou o professor Alexandre Chagas e aguardo a sua inscrição.